Fala cumusinhas de cumusinhas! Sabe o que aconteceu no final do ano? Ok! Liloka te soubeu e caiu! Mas tá bem, esse não é o assunto de hoje. Vamos falar sobre isso num outro vídeo. É assim, na realidade eu não queria começar o ano com um vlog. Eu quero fazer algo que eu deveria ter feito lá no primeiro vídeo do canal. O canal começou no zero e o tempo foi passando e... Epá, as pessoas foram se aglomerando e foram enchendo. Eu já sinto a necessidade de eu explicar na realidade de que é que se trata esse canal. Na verdade, eu gosto de fazer a história dele. Mas eu não sou lá muito engraçado com palavras. Por mais que eu me esforce, não consigo ser engraçado com palavras. É uma dificuldade minha, sei lá, deve estar no sangue. Então, yeah! E aí, finalmente eu sumi. Está bem, eu sumi sim. Eu não sou bom com palavras. Então é por isso pessoal, eu vou desistir de fazer vídeos para o YouTube. Então é isso, adeus. Ok, 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 ok. Brincadeira, brincadeira. Na realidade eu não vou desistir. Vocês devem saber de uma coisa. No YouTube existem mais de 500 mil pessoas que fazem vídeos. E eu conheço em torno de 60 e desses 60 eu só gosto de dois. Não porque eles são engraçados. Porque eles fazem conteúdos verdadeiros. O que é isso? A pessoa faz aquilo que sabe e acha que é bom em fazer. Alguns partilham assuntos relacionados na sua vida. Os que têm uma vida interessante. Outros contam histórias. Os que sabem contar histórias. Outros cantam. Os que sabem cantar. E eu fico aqui a contar piadas sem graça. Eu pensei muito bem em partilhar assuntos relacionados na minha vida. Mas após fazer um ou dois vídeos eu comecei a ver. Meu Deus, eu não tenho nada de engraçado. Não tenho nada de interessante na minha vida. Então por que é que eu vou fazer assuntos relacionados na minha vida? Para quem vê. Eu, ah não, não tem graça. Mas em troca de eu ter uma vida sem graça. Eu tenho muito tempo para aprender. Eu passo a maior parte do meu tempo nessa vida sem graça. A aprender novas coisas. A ler, a estudar. E assim sendo. Eu vou passar agora a fazer um canal de tutoriais. Ou seja, ao invés de fazer vídeos de engraçados. O que eu quero? Vou passar a fazer tutoriais. Então, parabéns. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. Ok, ok, ok. Dar alado não. Aqui no canal Combemos eu vou simplesmente expor da melhor maneira possível. A forma como eu vejo a vida. A forma como as coisas acontecem para mim. E para outros comuns. Epa, aqui eu estou prestes a dizer, a cair e a dizer, epa, ok. Que tal, ele deu uma piada. E cair e ok. Então, com vizinhos e com vizinhas. Quem está aqui à procura de somente humor. E não tem interesse em saber sobre assuntos da vida. Não está afim de, sei lá, ver o mundo afora. Porque se eu puder um dia e deslevar para o mundo afora um dia. Entre aspas, né. Quem está aqui só à procura de humor. Fabio. Pode anular a subscrição no canal. Simplesmente eu não vou conseguir dar-te humor. Simplesmente com palavras. Lamento imenso. Mas se você está aqui para ver a vida de uma forma interessante. Se você está aqui para ver as coisas de uma forma diferente e melhor. Seja bem-vindo ao canal Combemos. Seja bem-vindo ao canal. Seja bem-vindo ao canal.